Semifinal, melhor dizendo, do Festival Imedine Brasil. Dessa vez foi na cidade de Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto. Eu trago os detalhes pra você agora. Nervosinho, o desmão é um pouco forte e tal, mas a gente vai fazer de tudo pra ir pra final e tal. Mas se não for também só da gente estar aqui, passando por essa experiência e tal, vai ser uma experiência bem legal. Uma alavancagem, sim, pro nosso caminho, né? Com certeza. E eles foram os primeiros a subirem no palco a serem avaliados pelos seis jurados do Projeto Guri. E junto com a JMI, realizam o Festival Imedine. Juntos desde o ano passado, a banda se formou para participar do festival em 2016. E a partir daí, os dez artistas desta segunda semifinal do Imedine se apresentaram e encantaram quem estava na plateia. Os estilos musicais foram do reggae, passaram pelo rock, erudito e até o sertanejo. Aqui, os artistas aproveitaram para mostrar o talento, interpretando canções de outros artistas e até para mostrar músicas autorais. É uma oportunidade para esses alunos do Projeto Guri se conhecerem ou no projeto de solista ou em grupos. É uma oportunidade deles darem um passo além daquelas aulas que são praticadas no projeto, né? Se apresentarem para o público, trabalharem essa coisa da criatividade, da composição. Então, eu acho que o Imedine é aquele primeiro jogo para quem está treinando dentro do Projeto Guri. É o pontapé inicial dos alunos do Projeto Guri. O Imedine já acontece há muitos anos em outros países e no Brasil chegou em 2015. Nesta edição, foram mais de 160 artistas inscritos e 40 passaram para as semifinais, que foi dividida em quatro cidades. Depois de São José do Rio Preto e aqui em Sertãozinho, será a vez de Marília e Indaiatuba antes da final na capital paulista. E por falar em final, quem se deu bem e passou no crivo do júri foi o pessoal da Freebird, a banda Byrne e o violonista Rafael. Muita confiança, depois do desempenho que a gente teve aqui, a gente vai com tudo para São Paulo para tentar algo maior ainda. A gente está realizado, é o resultado do nosso trabalho e a gente só tem a agradecer a Deus e agora a expectativa para a final e vamos que vamos. Uma emoção muito grande, né? Passar novamente, né? A edição anterior eu passei e reviver tudo de novo, se dedicar mais aos estudos e subir de novo no palco, né? Muito gratificante para mim. Agora, quem passar pela final participará na Europa da etapa internacional que reunirá todos os países que sediam o Imagine. Além disso, ganharão um prêmio de dois mil reais para investir na carreira artística.